...as universidades como alternativa para crescer e aumentar a competitividade dos negócios. Cantora Aretha Franklin morre nos Estados Unidos após oito anos de luta contra um câncer no pâncreas. Voltamos dentro de alguns minutos com o Jornal da Band. Jornal da Band. Oferecimento Itaú Empresas. Meio ano sem tarifa. Abra sua conta certa. Kia Sorrento 2019. Tecnologia e conforto muito além da imaginação. E Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil. Boa noite. A Band realiza hoje os primeiros debates entre os candidatos a governador em oito estados e no Distrito Federal. Os confrontos começam às dez da noite em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, João Pessoa, Natal e Brasília. A repórter Sônia Blota traz mais informações do encontro entre os concorrentes ao governo paulista. Olá, Boa noite. Boa noite. Já está tudo pronto aqui no estúdio.